O Met Gala 2023 foi, sem dúvida, o ano dos animais. Nós tivemos presença confirmadíssima de gatos e até barata. Dentro de um tema visto aí como meio que controverso, vários artistas apareceram na noite de ontem com looks incríveis que rapidamente dominaram as redes sociais. Então hoje a gente vai falar do Met Gala 2023 e tudo que rolou ali no evento. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir tudo. É uma mais linda que a outra. Para muitos apaixonados por moda, o Met Gala é o evento do ano. Da mesma forma que para nós aqui no canal, o Grammy é o maior momento do ano, para as pessoas que curtem esse outro lado da indústria aí, sem dúvida, foi feriado ontem. Com roupas extremamente extravagantes, dignas de tapete vermelho e assinadas por grandes estilistas, os maiores artistas do mundo, assim como celebridades, se reuniram em Nova York, nos Estados Unidos, para o Met Gala. E a gente sabe que a cada ano, o jantar beneficente tem um tema ali. E dessa vez, eles tiveram que seguir o tema de Karl Lagerfeld, A Line of Beauty, em homenagem a esse estilista alemão. Porém, a escolha do tema já foi o primeiro ponto a ser debatido sobre o Met Gala 2023, porque, por mais que o Karl Lagerfeld, que era ali um dos estilistas da Chanel, tenha criado um nome incrível, ele também era visto como uma das piores pessoas da indústria. Karl morreu em 2019 e criou peças incríveis para marcas como Chanel, Fendi, Jean-Paul Pateau, entre outras. Ele tinha sua própria grife e era visto como um dos principais nomes na moda de luxo do mundo. Porém, o Lagerfeld, como eu disse, não era uma pessoa muito bem vista muitas vezes, principalmente por conta de declarações públicas que ele deu, que foram extremamente controversas. E por conta dessas declarações que ele deu ainda em vida, hoje em dia, muitos achavam que ele não merecia ser homenageado no Met Gala, como este tema aí principal, que sempre marca para sempre aquele determinado ano. Uma das controvérsias mais pesadas que ele se meteu, sem dúvida, foi durante o movimento Me Too, em 2018, na qual mulheres compartilhavam situações de violência sexual e assédio. Na época, o Karl afirmou que você não pode mais fazer nada, ao se posicionar contrário a perguntar a uma modelo se ela se sente confortável em posar de determinada forma. O estilista apoiou o colega britânico, Karl Templer, que foi acusado de puxar com força os shorts e roupa íntima de modelos, também ao longo da sua história de carreira. Ele também foi acusado de tocar seio e virilha de outras profissionais. O Karl comentou sobre isso, dizendo, se você não quer que suas calças sejam puxadas, então não se torne modelo. Entre para um convento, sempre será um lugar para você lá. Eles estão até recrutando. Lagerfeld também é muito conhecido por ser gordofóbico, e provavelmente, essa é a pior parte quando se fala nele. Ele é muito conhecido também por incitar transtornos alimentares. Para vocês terem uma ideia, Em 2005, ele lançou o livro A Dieta de Karl Lagerfeld, em que ele dizia que a moda é a motivação mais saudável para emagrecer, e que modelos de passarela são magras, mas não tão magras. Em 2012, ele se meteu numa das piores controvérsias também da carreira dele, quando resolveu criticar a Adele por conta do peso dela. Ele disse, E isso, obviamente, foi muito pesado na época, e ele foi muito criticado. Mas é aquela coisa, ele é uma pessoa poderosa, ele não perdeu nada por conta das barbaridades que ele falava. Porém, depois que ele morreu, a maior de todas as polêmicas, provavelmente, da sua carreira, foi a sua herança, onde ele resolveu deixar tudo para a sua gata. Ele deixou uma pequena parte também para a fundação Karl Lagerfeld, que era ali responsável por promover arte e cultura. Mas a gata, que era a fiel escudeira dele, acabou levando a maior parte. Vamos comentar um pouquinho sobre as pessoas que apareceram ali e chamaram muito a atenção nas redes sociais. Vamos falar, sim, de algumas pessoas que deram muito close, e outras que foram simplesmente para abalar as estruturas. A nossa querida Gisele Bichem, sem sombra de dúvida, foi um dos highlights da noite, já que ela é muito frequente no Met Gala. Porém, esse ano foi um pouco diferente, porque foi a primeira aparição dela, totalmente solteira, depois do seu divórcio. Ela apareceu com um vestido branco incrível, com sobretudo de plumas, e chamou muita atenção por onde passou. Inclusive, a saída dela do hotel, aconteceu simplesmente um grande surto, onde todo mundo começou a persegui-la, e ela foi extremamente ovacionada. Nossa querida Anitta, pelo segundo ano aí, apareceu oficialmente no Met Gala, e também chamou atenção nas redes sociais, né? A Anitta tá cada vez mais americanizada, e o pessoal ainda quer tentar desmerecer a boneca, gente. Putz grila. Ela apareceu com esse vestido todo preto, bem desenhado no seu corpo. Ela também usou algumas luvas brancas, e joias com um belo salto de plataforma. Curiosamente, ela deu uma entrevista lá no tapete, onde ela confirmou que o álbum dela tá chegando. Então, pelo jeito, o disco dela pode sair ainda esse ano. Ela disse que vai falar muito do baile funk, vai falar muito das favelas, que a Republic Records tá dando um grande apoio pra ela nesse projeto, e que vai ser uma coisa bem interessante dos fãs receberem. E principalmente, ela deixou claro que nós vamos ter feats incríveis no projeto. Então, eu já tô tipo... Anne Hathaway também foi uma das pessoas que mais abalou as estruturas ali do tapete vermelho. Ela resolveu se inspirar em um dos vestidos mais icônicos de todos os tempos da cultura pop, que foi usado por Elizabeth Hurley em 1994. A peça original era preta e com alfinetes de segurança na lateral da Versace. Ela resolveu fazer a mesma coisa numa versão totalmente branca, que foi também assinado ali pela nossa querida Donatella, que estava, inclusive, ao lado da Anne. Penélope Cruz também apareceu ali pra nós e simplesmente serviu um look Chanel fabuloso, que todo mundo comentou muito nas redes sociais. Inclusive, ela tá lá na revista Vogue como uma das mais bem vestidas da noite, no top 10. Porém, gente, na intro aí do vídeo, eu disse pra vocês que os gatos foram, assim, bem frequentemente referenciados aí no tapete e também baratas. E é a partir de agora que a gente vai entender o que eu quis dizer com isso daí. Pois é, três nomes sempre servem muito dentro do Met Gala. E é o Lil Nas X, a Doja Cat e o Jared Leto. E, obviamente, esse ano não foi diferente. Todos eles resolveram referenciar a gata do Lagerfeld, que simplesmente se tornou o gato mais rico do mundo, né, gente? Além do look, Doja Cat entregou pra nós um rosto cheio de prótese com uma maquiagem incrível, que foi extremamente impressionante de se testemunhar. Porém, o que mais chamou atenção na noite foi que ela se manteve no personagem e durante todas as entrevistas no tapete vermelho, ela ficou miando. Obviamente que nas redes sociais foi um surto, todo mundo só ficou falando na Doja Cat e no look dela e, rapidamente, ela se tornou uma das mais comentadas da noite. Do nada, também, uma gata fofinha branca começou a subir ali a escadaria e todo mundo fotografando sem saber o que era aquilo. E, no final das contas, era Jared Leto, que acabou trocando a roupa da gata e aparecendo depois com um look mais discreto. Mas ele tem entrado ali com a roupa da gata, sem dúvida. Foi um dos highlights da noite, que também todo mundo comentou. Agora, o Lil Nezek serviu bari-ari-ari, né? Como diria a nossa querida Megan T. Stallion. Ele apareceu simplesmente de Freddie Mercury prateado pra muitos? Pode ser que sim! Mas, na verdade, ele também estava fazendo uma homenagem para a gatinha. Afinal de contas, ele ficou miando ali em algumas entrevistas que ele estava dando. Ele apareceu somente com um fio dental e se cobriu inteiramente de tinturas, além, obviamente, de várias pedras preciosas, lindas. Ele foi muito ovacionado pelo seu look, por mais que muitos disseram que ele estava fora do tema. Porém, gente, outro animal que roubou a cena foi uma barata, que simplesmente entrou ali no tapete vermelho e todo mundo começou a fotografar a bonita, né? Inclusive, vários memes com looks dela começaram a aparecer depois nas redes sociais. Mas a própria revista Verity cobriu a entrada da barata, o que foi extremamente engraçado. E, no final das contas, eles disseram que a barata tinha sido morta por uma das pessoas que estava fotografando. A publicação com o vídeo da barata entrando passou de mais de 8 milhões de visualizações e mais de 36 mil curtidas em poucas horas. Alguns minutos depois, fizeram aquela postagem confirmando o falecimento da barata. E é sempre assim, né, gente? O Matt Gala sempre serve. A gente, obviamente, fica esperando os looks, mas sempre tem alguma coisa que rola que a gente comenta, né? Esse ano, sem dúvida, o highlight foi a barata e os gatos. Igual ano passado foi a nossa querida Kim K acabando com o vestido da Marilyn Monroe. Então, assim, o que vocês acharam do Matt Gala nesse ano? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês estavam esperando mais? Habla tudo aqui que eu quero saber, ok? Ó, um beijo. A gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!